Eu sou o Edson, nós estamos aqui iniciando esse vídeo Vamos estar aí postando e abrindo o canal Esse canal vai ser Edson Pesca e Camping E nós vamos ter também o Família Pesca e Camping Vamos ter esses dois canais Siga a gente aí, como nós vamos estar iniciando Vocês venham se inscrever, nos ajudar a crescer nesse canal E nós vamos mostrar uns conteúdos bons para vocês Hoje nós vamos estar fazendo uma pescaria Vê se nós como peixe frito na beira do lago Vamos ver o que Deus nos proporciona ali hoje Até já Olha só, a terceira piranha Eu pego e entrego a vara para ela E você amor, quanto já pegou? Três Mas quem tirou foi ele Eu não Se não for eu aqui Ninguém com peixe Quarenta Servido? Inversalinho, né? Trinta e seis aninhos Na beira, olha aí Olha que lindo aí Top demais Pernilzinho de porco assado Carente Marzinha de frango Faraldinho 11 Pernilzinho de porco assado Talsamo